Se você pensa que trilheiro Mirim não faz trilha, só fica tirando foto, você tá muito enganado. Trilheiro Mirim que veio diretamente da Paraíba pra prestigiar a trilha aqui na capital da trilha, em primavera. É ou é? Vai, Paulinho! Vai, Paulinho! Pula! Pula! Vai pra aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri Vai pra cacete aqui na capital da trilha. Se liga aí que vem muita trilha boa. É pau, papai! Vamos embora! Vai começar a brincadeira, viu? Vai começar a brincadeira! Os primeiros passam de boa! Uh! Ai! Os primeiros vão passando de boa! Vai, Pedro! Filharia! Trama! Ai! Trama! Ai, sirva! Ai, entrou no outro! Ai! Can't be your charge And you can't pay mine So ready to take me out of here It's a red thing that can take me out of here Ali! Fui na costura da cama! Mola, Ali, viu? Ai! Chama! 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 Puxa! 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 Trem da técnica aqui Vamos lá Opa Tá vendo, Paulinho? 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 Trem da técnica Tá vendo, Paulinho? Tá vendo, Paulinho? Tá vendo, Paulinho? Chama Vem, Ricardo Passou No meio De boa, na tranquilidade A mulher do mundo é essa, rapaz Aí, ó Olha a trilheira Aí sim, viu? A gente tá aqui agora Em pé de serra Com a hidrelétrica aqui, ó Uma motosão aqui, ó Vê que maravilha A água vem por aquele cano ali, ó Desce lá de cima Com pressão Ela chega aqui É bombeada e gera energia Esse geradorzão aqui, ó Que maravilha, meu amigo Isso aqui é pé de serra Ó que maravilha aqui, ó A casa de máquina Eita Isso É a turma do quadriciclo Desbravando as maravilhas Da capital da trilha, meu amigo Primavera, Maragia, Escada Essa região aqui Uma maravilha Vê aí É energia, meu amigo É energia com a força da água Paulinho Tu quer ir primeiro Pode ir matar o lado, não? Vai que embora Vai Pode ir matar o lado Foda ele Vai que embora Vai Chama, Paulinho Eita Chama Agora sim Ah, agora vai começar a brincadeira Eu quero ver só o Chico Que vem da Paraíba Vamos ver se ele vai tomar Aqui, tá? É aqui, não é aqui, ó Não corre de lama, não Chega, chama Chega Ai Chama Ai Chama Ai Vem, comandante Vem, comandante Isso é tudo pra desligo, meu amigo Na capital da trilha Toma Vem de camada Vem Ai Vem de um TV Vem, comandante Dale, dale Chama Chama Ai Ai Espare Ai, é mulher, meu amigo É piloto, mulher Vem 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 É pau, velho, velho! Vamos, Marcos! Na categoria! Na categoria! Na categoria! Ai, Ciro! Ai! Ai! É ciagão, meu amigo! Não é ninguém, não! Rapaz, vamos com o Geraldinho aqui, que maravilha! É o quê, é o quê, é o quê? Tá faltando, meu amigo, o Geraldinho aqui. É em casa porque quer. O teu Polaris passou, e o dele? Ele passou! Geraldinho! Pelo amor de Deus, Geraldinho! Tá faltando tu aqui! Vamos embora, papai! É pau! Vamo lá! Vamo lá! Oh, maravilha! Espetáculo! Pera, meu amigo! Vamos pegar o pessoal passando na lama ali, ó! Vamo lá! Vem! Vem! Esse é tudo do Padre Ciclo! Chama, Kiko! Vem, Tiagão! Vem, Tiagão! Vem! 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 Isso é bom demais, meu amigo! É primavera! É a capital da trilha! É pau! Vale! Chama! Chama! Ai! 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 Isso é bom demais, meu amigo! Isso é uma maravilha! A turma já tá aqui, Kiko! Olha, Kiko! Kiko, de volta aqui na capital da trilha, diretamente da Paraíba. É pau, né? É pau! Tá show! Mesmo com o Poerão, a gente pegou o Poerão muito no início, mas agora o negócio tá melhorando. É cacete, papai! É pau! Meu amigo, comandante Hamilton, um abraço aí para Rodrigo do Aquares Brasil. O Rodrigo mandou essa luva aqui para mim, ó! Luva maravilhosa, Rodrigão! Muito obrigado! Bom dia! Quero você aqui andando com a gente, meu amor! Tamo junto! Valeu aí pelo presente! Será satisfação tê-lo aqui em primavera! Valeu! Um abraço! Chama! Vamos pegar! Vamos pegar! Vamos pegar! E aí, meus amigos, eu tô aqui agora pra mostrar o grande ganhador do capacete BF, capacete maravilhoso aí a BF mandou pra sortear pra todos vocês aqui do canal. Então, o melhor comentário aqui foi de Oscar Paulato aqui, ó. Boa tarde, Bruno! Primeiramente, parabéns pelo canal, pois suas dicas e experiências facilitam quem está começando com o quadriciclo. Na minha opinião, é o canal mais completo pra quem tem ou pensa em ter um quadriciclo. Gostaria de ganhar esse capacete, porque segurança é tudo. É sinônimo de segurança. E sinônimo de segurança é BF. Então, meu amigo Oscar Paulato, você é o grande ganhador aí do capacete BF. E a todos vocês que comentaram aqui, deixaram o seu comentário, elogiando o canal, muito obrigado por tudo. Vocês fazem a toma do quadriciclo, meu amigo. Muito obrigado. Vamos embora, tem muito dinheiro aí pra frente e pra baixo. Se você pensa que trilheiro mirim não faz trilha, só fica tirando foto, você tá muito enganado. Trilheiro mirim que veio diretamente da Paraíba pra prestigiar a trilha aqui na capital da trilha, em primavera. É, ué! Ai! Ai! Ai, tá papi cheioh. Ai! Ai! A FIMARIA Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pense numa atolada Pense numa atolada Pra quê? Norminha Comandante Hamilton O outro TV Pra poder tirar o bichão aí Aê Top Top Topado Aí sim, viu Isso é tudo no quadriciclo, papai E aí meus amigos cordilheiros Chegamos ao fim aqui da trilha Em primavera Um fim inesperado, né O meu quadriciclo aí sofreu uma leve batida Mas empenou aí a roda E a gente teve que parar exatamente Na lama de Kiko Ele atolou da outra vez Então o UTV atolou funderosamente Como vocês viram aí no vídeo do trono Então tá aqui a turma da Paraíba Que veio, muito obrigado pelo prestígio Pra mim é uma satisfação imensa Trazer esse pessoal aqui pra capital da trilha Então, apesar de a gente ter parado a trilha na metade A lama foi no ganto, meu Muitíssimo obrigado A galera também que veio Foram 13 quadriciclos e 3 UTVs E essa galera que tá com a gente Muitíssimo obrigado Se você gostou desse vídeo Dê um like aqui embaixo Não esqueça de curtir nossa página no Facebook Me seguir no Instagram E como é de velho costume Se for andar de quadriciclo Utilize sempre Equipamento de segurança É importantíssimo Que a gente vai em volta pra casa Na mesma construção que for Ok? Um grande abraço Até a próxima Fui! 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 Fui!